Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, Deus tem algo para mover o seu coração, e o Espírito Santo é que nos convence de toda a verdade, toda a justiça e todo o juízo. E essa é a expectativa nossa, que o Espírito Santo nos convença. Por mais experiência que você tenha, por mais tempo de vida, por mais cancha que você tenha na sua área, na sua vida, na sua profissão, como pai, como esposo, profissional, por mais que você transite, quem nos convence a chegar à verdade é o Espírito Santo. E é a Ele que nós pedimos essa noite, que venha sobre nós. Vamos orar para a gente poder meditar na palavra nesse tempo? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela Tua mão poderosa, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, que cada coração que está nessa noite, nesse lugar, cada filho, cada filha, cada amigo, cada visitante, cada um que veio de alguma forma, ou foi convidado, ou desembolcou nesse lugar, ou outro compromisso havia, mas acabou vindo para a Tua casa, ou veio com fervor, ou veio com devoção, eu quero Te pedir, no nome de Jesus, que este coração seja alcançado, Senhor. Olha a aflição do Teu filho, a aflição da Tua filha. Olha, Senhor, o que precisa ser liberado na vida do Teu filho e da Tua filha nessa noite. Olha, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem semeado no coração dos Teus filhos nesta noite e nestes dias, Senhor. E que esta semente possa brotar, Senhor. Que a semente possa trazer uma planta maravilhosa, grande, frutífera, Senhor. Olha o coração dos Teus filhos, daquele que está mais entristecido, daquele que está mais acabrunhado, daquele que está mais inconsolado nessa noite, ao que está mais convicto e mais certo. Nesta noite, ô Espírito Santo, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos e nós cremos, nós temos a convicção de que o Senhor é poderoso, para vencer toda a luta interna na coração dos Teus filhos e na alma dos Teus filhos. Que o Senhor é poderoso para liberar graça, que o Senhor é o único, Senhor, para quebrar os grilhões, as cadeias, tudo aquilo que amarra as mentes, os corações e que nos faz atrasar. Nesta noite, ô Espírito Santo, sopra a liberdade na vida da Tua igreja, sopra a graça na vida daquele que se sente acorrentado, aquele que se sente cansado da fôlego de vida, Senhor, da vigor, aquele que está, Senhor, em dúvida, Senhor, dá a certeza e a convicção nessa noite, aquele que está entre dois caminhos, que o Senhor possa apontar e orientar o caminho, ô Espírito Santo, convence o coração, convence o coração nessa noite, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que faz a obra, e que a Tua Palavra seja, Senhor, permeada e única no coração e na vida daqueles que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém, Deus abençoe. Queridos, eu quero partilhar com vocês uma palavra, eu fico lembrando desse frio, e sempre que tem muito frio, às vezes as pessoas ficam em casa, tomam o seu chá, assistem o seu filme, e às vezes tem dificuldade, muitas vezes, para vir à igreja. E nada melhor do que um motivo para a gente buscar a Deus, nada melhor do que uma situação para a gente buscar a Deus. Eu fico lembrando de uma pessoa que eu sempre, é um dos leitores que eu gosto muito, Charles Spurgeon, e eu lembro da conversão de Spurgeon, foi alguma coisa muito, pouquinho parecido com isso, só que de uma forma mais extravagante. Spurgeon tinha aproximadamente 15 para 16 anos, e ele estava indo para um local de culto, e nesse local de culto, ele entendeu, e a nevasca era grande na Inglaterra, onde ele morava, e ele não conseguia chegar à igreja, ele foi obrigado a pegar um caminho secundário, um outro local. E quando ele pegou aquele outro local, ele parou numa igreja onde ele não estava muito acostumado, porque os metodistas diziam que gritavam muito, cantavam muito alto, mas não importa. Ele sentou, ele foi, e parou lá o menino e ficou sentadinho. Ele disse que a nevasca era grande, muito frio, e nem o pregador foi naquela manhã, nem o pregador apareceu, tão frio que estava, ele diz, acho que a neve deve ter pego, né? E ele então, sentadinho ali, disse que tinha mais ou menos 12, 15 pessoas, alguma coisa assim. Um pouco mais aqui nessa noite, graças a Deus, os irmãos decidiram vir para cultuar, e louvar ao Senhor, e buscar alimento. Mas, para a surpresa dele, como o pregador não tinha ido, levantou um homem magro, parecia assim um sapateiro, um alfaiate, e esse homem magro subiu ao púlpito, como não tinha ninguém para pregar, então é aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, né? E ele foi, e começou a pregar, só que o homem, dizia Espúrgio, mal sabia falar, ele mal sabia falar as palavras, mas ele se fixou num texto, que é o texto de Isaías 45, 22, e ele dizia assim, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, olhai para mim. O pregador dizia esse texto, esse homem magro, dizia esse texto, obrigado, Orgeny. ele dizia, olhai para mim, e Espúrgio falava assim, o homem não precisa ir à faculdade, não precisa aprender a ler, para olhar para Jesus, porque uma criança pode olhar para Jesus, e na pregação daquele homem com Espúrgio, ele olhava, aquele homem pregando, e aquele alfaiate, aquele sapateiro, ele só tinha essa palavra no seu vocabulário, no seu vasto vocabulário, que era Isaías 45, 22, olhai para mim, e sereis salvos, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e aquele homem começou a consumir o coração de Charles Spurgeon, começou a consumir o coração daquele menino de 16 anos, e ele dizia assim, você não precisa ter grandes habilidades, para olhar para Jesus, você não precisa ter grandes conquistas, você não precisa ser mais velho, ou mais novo, você não precisa ter ido a uma faculdade, ou não, você não precisa ter conquistas, ou não, isso não importa nessa hora, isso não tem validade nessa hora, porque apenas o que é importante, é que você siga aquilo que a Bíblia está dizendo, aquele homem dizia, que você faça aquilo que a Bíblia está dizendo, não olhe para você mesmo, porque não há nenhum conforto em você, dizia ele, olhe para Cristo, olhe para Cristo, porque o texto diz, olhe para mim, estou sentado à direita do Pai, estou olhando para você, e a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, quatro vezes aquele homem, olhe para Jesus, olhe para Jesus, o espúrgão começou a ser tomado, ser tomado, e diz aí, 45, 22, olhai para mim, olhai para mim, serei salvos, olhai para mim, olhai para mim, de repente aquele menino, diz que não via mais nada, não conseguia nem enxergar, as outras palavras, que aquele homem falava, aquele homem olhava para a galeria, e de repente, fitou os olhos nele, e disse, você olhe para Jesus menino, eu vejo que você é infeliz, e se você não seguir, o que a Bíblia diz, se você não ouvir, o que a palavra de Deus está dizendo, você vai ser infeliz na vida, e você vai ser infeliz na morte, espúrgão naquele momento, entendeu a mensagem do Evangelho, porque quando ele foi à igreja, na qual Deus preparava uma nevasca, e ele acabou caindo na igreja, na outra igreja, ele tinha um desejo no seu coração, ele dizia assim, eu preciso que alguém me fale da salvação, eu preciso que alguém me diga da salvação, como é isso, como isso pode proceder, então quando eu vejo um tempo assim, mais apertado, as pessoas vindo do seu trabalho, cansados, muitas vezes com fome, muitas vezes buscando algo, como o século de Jericó dizia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando eu vejo que as pessoas dão seus passos, Deus vai ao encontro das pessoas, Deus caminha também em direção às pessoas, quando as pessoas tem um desejo no coração, tem uma voluntariedade, tem um ardor que queima na alma, porque algo acontece em sua vida, ou então porque ela quer apenas buscar, então somente a Deus, então eu digo para você nessa noite, olhe para Jesus, olhe para Jesus, e você será salvo, das suas situações, das suas dificuldades, dos seus traumas, das suas crises, das suas fortalezas, que rompem em sua vida, olhe para Jesus, sempre para Jesus, olhe para Jesus. e quando eu lembro desse texto, e dessa situação de frio, eu lembro dessa palavra, e eu quis compartilhar isso com vocês, eu não sei como é que foi a sua conversão, mas a minha foi com 16 anos, a mesma idade dele, e eu não sei como é que você foi chamado, eu não sei em que situação está a sua vida, eu não sei qual é o motivo da sua vinda aqui nessa noite, alguns por fé, outros por não ter opção, pode ser que tenha, mas de qualquer forma, Deus quer levar você para um local nessa noite, é isso que eu quero dividir com vocês, dividir o meu coração, e a palavra que Deus deu. Mateus, capítulo 6, verso de 1 a 15, eu quero transitar, nesse texto um pouquinho, e fala da, quando Jesus, nos dá uma referência de oração, uma referência de falar com Deus, quando ele vai pela oração do Pai Nosso, e Jesus, ele, ele dá uma orientação muito clara, do capítulo 6, do verso 9, até o versículo 13, e diz assim a palavra, quando Jesus nos orienta, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre, amém. É a melhor oração, que nós podemos fazer, ela é um modelo de oração, e ela deve refletir, uma vida de intimidade com Deus, um tempo de busca, um tempo de oração com Deus, um tempo de transitar sempre com Ele, essa oração, ela compreende tudo aquilo que a gente precisa, se você vai nos termos, no texto, tudo aquilo, ela fala de perdão, ela fala de dívida, ela fala de reino, ela fala de terra, como no céu, e quando eu começo no versículo 9, e eu percebo que Deus quer me levar para um lugar, e para falar com esse Deus hoje, a gente precisa ir para um lugar, por isso que o tema que eu coloquei, é o lugar secreto, o secreto de Deus, o secreto de Deus para a sua vida, nessa noite, o secreto de Deus para a sua caminhada, você vê que a nossa vida aí, não é muito fácil, é uma correria só, muitos aqui saíram de casa as quatro, não é Marcelo? Outros tanto as três, alguns não saíram, vieram direto, e cansados, mas há um momento que Deus quer parar e falar com você, em um lugar secreto, Deus quer te tirar, talvez de muito barulho interno, a despeito de qualquer crise, qualquer situação, mas Ele quer te levar, e esse lugar secreto que Deus quer levar, Ele tem uma, Ele tem um objetivo, que você perceba Deus como Pai, nessa noite, nós temos muitas vezes entendendo Deus, a Bíblia diz isso, Deus poderoso, o Deus que supre, o Deus de força, o Deus de grandeza, o Deus de poder, o Deus misericordioso, longânimo, o Deus justo, justo juiz, mas se há alguma coisa que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos traz, é quando Ele se refere a Deus como Abba, como Pai, e a igreja, nos dias corridos, como escorridos, como estão assim, eu tento trazer hoje uma reflexão, para a gente entender, que a despeito de toda correria, que você está passando, o seu problema nunca fica despercebido, a sua história, nunca fica despercebida, qualquer agravante, que aconteceu na sua caminhada hoje, qualquer ponto fora da curva, que você de sopetão olhou assim, nossa, por que isso hoje, nossa, como isso foi acontecer, eu queria dizer, que no céu não tem sustos, e não estava no coração de Deus, não há nenhuma possibilidade, um dos encontros que a gente fez, eu usei esse, esse termo, eu imagino, fico imaginando, Deus sentado no trono, no nono andar, na diretoria, e o anjo recebe, a notificação, vou usar o Rodney, que já é, nós já somos parceiros, então, aí, o anjo chega lá assim, esbaforido, né, pega lá, Rodney, peraí, mas, isso aqui na vida do Rodney? Não, mas isso aqui não podia, e o anjo fica desesperado, meu Deus, como isso pode acontecer? Não, foi emprego, trabalho, enfermidade, não, isso não podia acontecer, o anjo sai desesperado, sai desesperado, entra no elevador, e não vem, parece elevador de shopping, que demora, e não vem, não vem, aí ele entra, lá, lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quando ele bate, bate na porta, aí ele bateu, a secretária abre, só um momentinho, todo poderoso, não pode atender agora, não, mas eu preciso falar, eu preciso falar com ele agora, nesse momento, mas o que que não, é o Rodney, o Rodney, não estava, eu não estava esperando isso, não estava escrito em nenhum lugar, aí quando, ela deixa ele entrar, o anjo chega correndo, e fala assim, Deus, o Rodney, aconteceu isso na vida dele, aconteceu isso, 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 e não estava, e Deus olha para o anjo assim, e fala, não é possível, e Deus vai lá no livro, rapaz, não estava escrito mesmo, não há possibilidade, de isto acontecer, eu queria tranquilizar o seu coração, porque a sua vida está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, eu queria dizer isso no texto agora, nas mãos, não tem susto no céu, não tem susto, não tem sopetão, foi de repente, não é como nós assim, a gente vai para a direita, e depois não, vamos para a esquerda, a gente vai, às vezes eu estou para ir na feira, mas antes eu passo na padaria, aí eu passei no mecânico, eu passei no sei o quê, aí eu chego na feira, não tem, não tem susto no céu, do que está sentado lá na ponta, do que está sentado aqui na frente, não há, a Bíblia diz assim, onde ele está, Mateus versículo 6,9, Mateus 6,9, Pai nosso que está no céu, fala da nossa segurança, de um Deus que está em algum lugar, eu não sei se você, já teve, uma impressão, de quando você orou alguma vez, que a sua oração, não passava do teto, que a sua oração, não ia muito além, do seu respirar, e do seu sopro, que muitas vezes, você na presença de Deus, se sentia absolutamente perdido, não perdido, na presença dele, tomado, mas perdido em si mesmo, tentando orar, e reverberando, voltando, e isso muitas vezes, acontecendo conosco, isso acontecendo nos dias de hoje, conosco, então quando, o Pai nosso fala, sobre, que estás nos céus, e santificado seja o teu nome, é porque Deus está, e Deus tem o controle da vida, Deus tem o controle, da circunstância, Deus tem o controle, da caminhada, Deus tem o controle, do coração, quando para, quando não para, Deus tem o controle, do emprego, quando a porta fecha, ou quando a porta abre, Deus tem o controle, da enfermidade, do filho ou não, Deus tem o controle, da bênção, quando vem, ou quando não vem, e é muito importante, que você, entenda, e perceba nessa noite, Deus como Pai, porque Ele tem, absoluto controle, da sua vida, ela não está à deriva, ela não está ao léu, ela não está, e o que eu, e o que eu peço a Deus, é que o Espírito Santo, nos convença, quando Mateus 6,9 fala, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, fala do nome de Deus, também santificado, seja o teu nome, nome de Deus, dizem, né, os estudiosos, assim que, Ele foi, o máximo dificultado, consoantes, para que as pessoas, tivessem dificuldade mesmo, em pronunciar o nome de Deus, o nome de Deus, Jeoa, Yavé, Ele é santo, Ele é digno, Ele é o nome que você deve proclamar, Ele é o nome que você deve invocar, quando você passar por uma dificuldade, essa liberdade você tem, por causa de Jesus, por causa de Jesus, você tem essa liberdade, Ele é um nome impronunciável, mas que na sua boca, nessa noite, é totalmente pronunciável, é totalmente pronunciável, é o filho, que clama pelo Abba dele, e diz Yavé, e diz Jesus, e diz Pai, é o filho, que balbucia, e que busca a sua presença, o nome de Deus, na sua noite, é totalmente pronunciável, Ele fala, Mateus 6,10, venha o teu reino, fala da vontade, fala da terra, como do céu, Ele fala do céu, no início, mas depois, Ele fala da terra, porque Deus, não está desassociado de você, o que você tem passado, a sua luta diária, a sua história, está totalmente conectada a Ele, totalmente conectada, nós estamos inseridos nele, totalmente conectada, por isso Ele diz assim, vem o teu reino, fala da vontade dEle, mas fala da terra, como no céu, é o lugar onde eu estou, a terra, as aflições, a rotina, o dia a dia, a caminhada, as decepções, que travam a alma, as decepções, que paralisam a caminhada, as frustrações, as alegrias, Deus está em todos, esses contextos, quando você sair daqui, nessa noite, se você não guardar nada, do que foi falado, mas que você pelo menos, se lembre, Deus está no contexto, da minha vida, Deus está no controle, da minha vida, e não tem desespero, no céu, e é importante, que você pratique isso, que você exerça, esse é o melhor lugar, a melhor oração, que poderia ser feito, depois Ele fala, no verso 11 e 12, Ele fala de pão, por isso é uma oração completa, Ele fala de dívida, fala de perdão, fala de tentação, livramento do maligno, mas antes de chegar, nesse lugar secreto, antes de chegar, nesse lugar, de oração, tem algumas coisas, que Jesus fala para nós, e Ele dá algumas, algumas diretrizes, antes, desses versículos, antes da oração modelo, antes de nos inspirar, a orar, a falar com Deus, e a primeira, orientação que Ele dá, é Mateus 6, 1, 2 e 3, guardai-vos de exercer, a vossa justiça, diante dos homens, com o fim, de ser desvistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão, junto, do vosso Pai, celeste, o que é que Jesus diz, antes de te levar, para um lugar secreto, antes de te levar, para o quarto, é que se o seu objetivo, diante dos homens, é receber esta glória, se o seu objetivo, na sua caminhada, e você nem percebeu isso, que durante a sua caminhada, a sua vida, se tornou mais religiosa, do que uma vida devota, eu lembro, que eu sou o sétimo filho, eu não sei quantos aqui, hoje é mais difícil isso, mas a minha avó teve 10, a minha mãe teve 7, e assim foi, eu não sei se tem algum aqui, que é sétimo, sexto, oitavo, tem aqui não, olha lá, sempre tem, não tinha televisão em casa, na época, eu era pauleira, e aí, Jesus fala assim, guarde o seu coração, de receber a glória humana, e nós não fazemos isso, muitas vezes de propósito, porque eu vou receber a glória de pessoas, nós fazemos isso, porque muitas vezes, nós perdemos, o sentido e o significado, nós perdemos irmãos, o sentido e o significado, da vida cristã, a gente vai a igreja, a gente cultua, a gente dá até o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso dinheiro, mas a gente perde o significado, com 7 na família, é claro que, o mais novo, o caçula, geralmente é o mais mimado, quantos caçulas tem aqui nessa noite? aí, tudo mimado vocês, o caçula, geralmente é o mais mimado, mas com 7, sobra pouco tempo dos pais, meu pai trabalhava, na Volkswagen na época, trabalhava à noite, e de manhã, a gente podia fazer barulho, porque ele tinha que dormir, e minha mãe trabalhava no hospital, aqueles turnos de hospital, assim, 12 por 36, as coisas malucas, que hoje eu entendo, mas quando era pequeno, eu não entendia, tinha minha mãe um pouquinho, depois dois dias, não tinha mais, e eu sei que, por um tempo, isso foi causando um grande problema, na minha alma, que até eu fui, tendo que trabalhar isso, durante anos, muitas vezes, um sentimento de solidão, estando com pessoas, estando com filhos, estando casado, estando pastor na igreja, estando representante, um sentimento de solidão, e eu não sei você, se você nunca passou por isso, eu agradeço a Deus, que você é bem-aventurado, mas se em algum momento, você teve isto, e muito fruto daquilo que nós vivemos, eu tive diretamente, fruto de uma família muito grande, e que é impossível você dar atenção, sete, oito, doze, quinze filhos, não dá, eu tinha um amigo, eu trabalhei com ele, o Armando, ele era dono daquela marca Duda Lina, que era o seu Duda, e a dona Lina, o seu Duda, inclusive, morreu na fazenda, com um touro, que pegou ele, foi bem triste, mas, eram dezesseis filhos, e eu conversava assim com o Armando, e você via as sequelas, você via o que ficava, então, no meu coração, eu fiquei Deus, até muito tempo, lutando com isso, e eu quero passar para você, essa palavra no seu coração, da não solidão, e muitas vezes, eu não sei se tem alguém aqui, nessa noite que passa, muitas vezes, vem bater a minha porta, de que, você está sozinho, outro dia eu estava com a minha esposa, e isso é algo constante, no meu coração, muitas vezes lutando, e Deus sempre ministrando, sempre ministrando, e a gente busca, a gente ora, e caminhamos, normalmente, vida que segue, mas eu sempre peço a Deus, que as pessoas, com quem a gente partilha, e que tem situações difíceis também, possam encontrar libertação, porque é muito duro, quando você ora, e parece que não passa, parece que não recebe, parece que o céu está fechado, parece que a porta não abre, e não é nada disso, é só um sentimento seu, porque Deus continua amando você, Deus continua amando, e tratando da sua vida, então, se o fim, e com essa caminhada, muitas vezes eu percebi, que, eu fazia mesmo, era para a glória de homens, e a gente não percebe, a gente não percebe, porque a vida de igreja, vai gerando insatisfação, porque a vida com Jesus, ela gera alegria, e se é um termômetro, se você, vida de igreja, você percebe, não, não dá, eu estou indo abrir igreja, estou fechando igreja, só estou cumprindo o papel, é hora de você avaliar, Deus, eu quero o Senhor, eu não quero religiosidade, eu não quero bater ponto, eu quero uma invasão do Senhor, na minha vida, um quebrantamento, eu quero um derramar, do Espírito Santo, porque isso faz diferença, na vida do homem, a palavra de Deus, quando ela vem, ela quebra, ela começa a construir, e Deus é que vem trazendo a libertação, esse secreto, é o que Deus, leva você, para olhar para você, se você tem uma sensação, de que você não é olhado, ou observado, é nesse secreto, que Deus quer te olhar, mas é para você, que Ele quer olhar, e é importante, que você possa se despir, para entrar nesse local secreto, então antes de você entrar, na oração do Pai Nosso, antes de você caminhar, para a oração do Pai Nosso, que é em seguida, que a gente começou, do começo para o fim, era esse o objetivo mesmo, do fim para o começo, é a hora de você então Deus, qual é a orientação, qual é a palavra, é guardar o coração, é guardar o coração, guardar o coração, guardar o coração da corrupção, guardar o coração do pecado, guardar o coração da amargura, guardar o coração da incredulidade, guardar o coração da falta de fé, porque irmãos, muitas vezes não é a força física, não é a força física, vocês sabem disso, é o coração amargo, que vai endurecendo as pernas, vai enrijecendo a alma, é o coração amargo, que deixa as pálpebras mais duras, que deixa a cabeça mais inclinada, é o coração amargo, às vezes que a sensibilidade vai embora, é o coração incrédulo, é a ferida aberta, e é o que Jesus tenta nos colocar, nesses textos, antes de entrar no secreto do Pai Nosso, porque Deus quer tirar o secreto nessa noite, Deus quer falar com você no secreto, o que Ele quer falar com você, eu não sei, isso é um problema seu e Deus, eu deduzo, pelo que a Bíblia diz, mas o que Ele quer falar comigo, e o que Ele quer quebrar, o que Ele quer construir com você e comigo, nesse secreto dEle, é somente Ele mesmo, então tem vazios na alma, que não adianta, não adianta, não adianta, é só mesmo Deus, não adianta buscar respostas em trabalho, em movimentos, atitude, porque é lá no secreto que Deus vai se revelar, é a, é a criança, não sei se vocês já viajaram com filhos do lado, e quando está muito longe na estrada, o filho faz uma pergunta, não faz? Qual é a pergunta? Pai, está chegando? Pai, está chegando? Pai, está chegando? Pai, quem já assistiu aquele filme Shrek, lá o burro perguntando para o Shrek? Pai, está chegando, está chegando, está chegando, não, não, o burro, não, é o filho perguntando, é o filho perguntando, é o filho querendo, é o filho buscando, é o filho que está no secreto, com o seu aba, querendo algo, buscando algo, você provavelmente, talvez seja, e eu quero ser também, porque quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, você me perguntar, mas é como criança? É como criança, é como criança, que não tem noção, não tem conexão, não tem liberdade, não sabe o que vai acontecer, não consegue andar, é como criança, é como criança que apenas estica os braços, e na certeza que outros braços virão, a sua direção, quando ele fala, Abba, Abba, os rabinos dizem que, no sentido dessa oração, quando Jesus fala Abba, é a criança que ainda não fala, a criança que foi desmamada, não anda, ela não conjectura, ela não discerne, ela não sabe, entenda você nessa circunstância, muitas vezes perdido em circunstâncias, em situações, em que você olha para a direita, olha para a esquerda, e os rabinos dizem que, colocar milho na boca das crianças, desmamadas, assim, as que estão começando, que o sentido não é pai, não é paizinho, o sentido é, é qualquer coisa como Papa, Papa, Abba, 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 então, quando a Bíblia diz, Abba pai, é nesse sentido, é você e eu, simplesmente, no mesmo sentido que é ima, para a mãe, é Abba, eu estico os meus braços, e no momento que eu estico os meus braços, eu tenho certeza, que tem dois na minha direção, que tem dois braços, que vão me acolher, e vão me receber, eu falei para o meu filho, esses dias assim, ó meu velho, ele tem 16 anos, ele é maior que eu, ele é grandão, eu falei para ele assim, tem a Michelle também, mas eu cheguei para ele, esses dias e falei, quando acontece alguma coisa lá fora, você faz duas coisas, eu aprendi isso, eu passei para ele, você ora, e você liga para o teu Abba, porque você tem pai, e você tem pai, talvez seja o momento, de você deixar o Deus de lado, e a despeito de toda a circunstância, e dificuldade que você passou, eu chamar o teu Abba, nessa noite, Abba, eu preciso de você, Abba, eu não dissino nada, Abba, eu não sei do amanhã, Abba, eu não sei, não sei, eu não sei da enfermidade que acontece, Abba, eu não sei, Abba, eu não sei, eu só sei uma coisa, Abba, eu estico os meus braços, e você vem na minha direção, essa convicção, eu gostaria que o Espírito Santo desse a você, nessa noite, que você saísse confortado, 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 então não dá para encontrar outras respostas, a não ser, que o pai vai falar para você assim, está chegando sim filho, está chegando e já chegou, porque é no secreto, hoje à noite você vai para casa, ainda aqui nós vamos ter oportunidade, mas você vai entrar no teu secreto, se é o teu quarto, se é o teu carro, se é o ônibus, aquele banquinho, tomara que vocês não passem pela Henry Ford, no Ipiranga, porque não dá, parece uma carruagem aquilo, eu quando namorava a Beatriz, pegava a aviação São Camilo, saia de Santo André para o Jabaquara, para a Praça da Sé, era um horror aquilo, eu tentava dormir, mas era uma diligência, Paulinho, aquilo era horrível, Paulinho, era uma diligência aquilo, não dava, não dava, tomara que você não pegue, mas onde é o teu quarto nessa noite? Onde é o teu quarto que o teu Abba vai te encontrar? Eu gostaria muito de saber, gostaria muito de saber, muito curioso, mas que ele te encontre, em nome de Jesus. O segundo ponto, é uma vida com Deus, sem Deus, é um tópico que eu coloquei, que Jesus vai nos orientando, a preocupação, é você estar numa vida de ativismo, e não conseguir dar significado a ela, eu vou em Êxodo 33, tem aí Tchucu? Uma vida com Deus, sem Deus, porque, Moisés tinha subido, vocês lembram para receber as tábuas? os mandamentos, tal, na pedra, tal, aquela coisa toda, aí, o povo embaixo fez o que fez? Fez o bezerro de ouro, não teve paciência, antecipou processos, antecipou processos, não esperou, e aí, quando Moisés desceu, Deus cobrava, aí começou com, aquele teu povo lá, está fazendo, Moisés desce, tal, e finalmente, Deus tem um papo com Moisés, ele diz assim, disse a senhora Moisés, vai, sobe daqui, tu, e o povo que, você tirou da terra do Egito, para a terra, a respeito da qual, eu jurei a Abraão, a Isaac, e a, Jacó, dizendo, a tua descendência, a darei, aí começa, a proposta de Deus, para Moisés, por causa do povo, que o povo tinha feito, tinha desobedecido, tinha feito bezerro, o coração estava fora, qual foi a proposta de Deus, para Moisés? Moisés vem cá, tem uma proposta para você, daqui, é o seguinte, eu vou te livrar, de todos os teus inimigos, imagina você, livre de todos os teus credores, hein Ney? Boa, não é? Te livro de todos os credores, todos, não é que o Ney tem credor não, viu, só estou, referência, todos os credores, não é? É banco, é condomínio, que mais pessoal? É feira, escola, é, eu te livro de todos eles, todos os teus possíveis inimigos, é, os amorreus, eteus, os ferezeus, eveus, jebuzeus, todos eles, todos que se levantam contra você, todos que, é, decretam contra você, declaram contra você, olha, eu envio um anjo diante de você, e vou lançar essa, esse bando todo fora, Moisés, maravilha, próximo aí, vai subir para uma terra, que não vai faltar nada, imagina, uma terra que vai ter tudo, vai ter suco de fruta, suco de laranja, leite, vai ter carboidrato, vai ter proteína, vai ter, vai ter tudo lá, não vai faltar nada, uma terra que manda leite, mel, vai ter tudo, então Deus fala assim para Moisés, você vai, não vai faltar nada, não vai faltar trabalho, não vai faltar comida, Moisés, não vai faltar, não vai faltar mantimento, suprimento, mas só tem uma coisa, eu não subirei no meio de ti, então, a proposta de Deus para Moisés, foi, você tem tudo, mas não tem a mim, e o que eu, eu fico pensando a respeito desse texto, refletindo em cima disso, é que muitos de nós, irmãos, vamos seguir a vida cristã abençoada, buscando essa tão maravilhosa benção, mas talvez muitos não vão provar a presença de Deus, a presença de Deus, porque Deus não disse que ele não daria, ele daria, eu dou, vocês estão salvos, está tudo certo, o recípro está passado, está tranquilo, ainda não vai ter dívida, vai ter comida, não vai ter inimigo, vai ter terra, para todo mundo, mas eu não vou, eu não vou, Moisés não aceita, retruca lá na frente, mas o que eu quero dizer, e ressaltar nesse texto, é exatamente isso, o quanto que a gente está vivendo, e muitas vezes, desfrutando daquilo que Deus tem dado, mas a gente não conseguiu encontrar, e entrar, na presença, e na natureza dele, porque é bom receber as bênçãos de Deus, não é? Claro, claro, todos nós precisamos, todos os dias, mas algo que a Bíblia nos alerta, é que a gente pode viver a vida toda, com as bênçãos de Deus, mas não necessariamente com Ele, e isso, cria um impacto na alma, absurdo, absurdo, a médio e longo prazo, isso cria uma vida lá na frente, sem sentido, é uma vida que não caminha, não progride, e vive de pessoa em pessoa, de oração em oração, ela não consegue amadurecer, ela não consegue frutificar, ela não dá um passo, porque ela só viveu daquilo, e só entendeu, e só compreendeu aquilo, do que Deus tinha para dar para ela, então o que Deus disse para Moisés, vai, eu te dou tudo, mas a minha presença você não tem, então, essa reflexão, eu queria falar para vocês, eu lembro de uma, é muito parecido com uma pessoa, que sobe uma escada, escada da vida, do sucesso, da caminhada, do progresso, e ele começa, desde a faculdade, desde pequeno, uma boa escola, se esforça, faculdade, pós-graduação, tal, então o comércio, empresário, mesmo que não tenha estudado, conseguiu um grande negócio, e ele sobe a escada dele, sobe a escada até o topo, e lá em cima, quando ele olha, tudo aquilo que ele fez, para ele mesmo, o significado, a distância de Deus, ele percebeu, que a escada dele, estava amparada, na parede errada, onde está a sua escada, onde está amparada, a sua escada, em qual parede, então que a Bíblia, nos orienta nessa noite, para que nós estejamos, na escada, e na parede correta, que é a presença, de Deus, e a partir desta presença, nós seremos, não vai faltar nada, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas, vos serão acrescentadas, e as outras coisas, vos serão acrescentadas, um terceiro ponto, que eu quero partilhar com vocês, é sobre a intenção, Mateus 6,4, diz assim, para que a tua esmola, fique em secreto, e que o teu pai, que vem em secreto, te recompensará, a relação da oração, com Deus, não está sequer ligada aí, a Deus ouvir, está ligada, ao que Deus vê, Jesus não está dizendo, que Deus vai ouvir a sua oração, mas ele está dizendo, que ele vai ver, ele vê, então não diz respeito, a sua, você pode dizer para mim, nossa eu não consigo, porque as vezes, a falta de silêncio interno, na minha, ou o meu arredor, é impossível, eu não consigo nem orar, tamanho, ensurdecedor, é o som que está dentro, do meu coração, e da minha alma, nessa noite, Edmilson, eu não consigo, mas não tem a ver, com o silêncio, que você proporciona, ou o silêncio, que rodeia você ou não, não tem a ver com isso, tem a ver com o que Deus está vendo, e com a intenção do seu coração, amém? Não está ligado, ao Deus que ouve, mas ao que ele vê, Deus não depende do silêncio externo, seu ou meu, para ouvir, na minha, na sua agonia, nas nossas circunstâncias, qualquer grito, é percebido, mesmo aquele, que não é expressado, mesmo aquele, que não é falado, mesmo aquele, que não é dito, qualquer um, é percebido, porque a Bíblia, diz que, o teu pai, que vê, não o teu pai, que ouve, então, essa percepção, meu irmão, de que Deus está vendo, ela é tão boa, ela é tão querida, que o Abba, está no quarto, que o Abba, está conosco, quem vai para, casa de carro aqui, e que vai sozinho, sem ninguém do lado, no carro, levanta a mão, lá no banco do lado, o teu Abba está, quem vai de ônibus, lá no banco, o teu Abba está, quem vai de trem, o teu Abba está lá, ele está, te acompanhando, porque ele não precisa ouvir, porque antes que, a necessidade, chegasse a boca, ele já sabe, ele já conhece, a sua necessidade, ele já sabe, o seu clamor, então, são essas convicções, que constroem, no nosso coração, uma base sólida, para quando eu enfrentar, a circunstância, eu enfrentar de pé, eu enfrentar firme, eu enfrentar, inabalável, de preferência, mas é uma construção, que você pode começar, a cada dia, inclusive, a partir de hoje, Deus não depende, do silêncio, não depende, mesmo, na sua pior circunstância, se você, no seu coração, se você, balbuciar, aba, aba, ele vai estender os braços, porque ele, vê, isso é, fantástico, porque Deus vê, e ele não vê, só o externo, ele vê a intenção, do coração do homem, assim, essa relação, é a mesma, da relação com Deus, com as nossas feridas, quando é que nós alcançamos, quando é que começa, a libertação, das nossas feridas, quando é que começa, a libertação, é, das nossas marcas, do que ficou, é através da, confissão, é através da confissão, muitas vezes, você está trazendo coisas, que não te deixam, entrar no lugar secreto, você está com processos, parados, que não te deixam, entrar no lugar secreto, você interrompeu o processo, uma das piores coisas, que, que poderia acontecer, e Deus queria fazer, naquele momento, naquela circunstância, que você ficasse ali, que você permanecesse ali, você se antecipou, ou você se atrasou, porque um dos grandes alvos do diabo, é, atrasar o nosso processo, ou, adiantar, pela nossa ansiedade, pela nossa, eu preciso fazer, eu preciso fazer, porque Deus não fez, porque precisa acontecer, porque o dinheiro precisa cair, porque o negócio tem que ir lá, não, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que assinar, porque é para a minha conta, é para a minha mão, é pelo meu braço, ou nós adiantamos o processo, ou nós atrasamos, e o diabo é mestre nisso, e aí a gente sai fora, naquele momento, que Deus tinha para nós, nunca atrase processos, na sua vida, nem adiante, se você está passando, por algum processo, nessa noite, eu quero te dizer, que, Jesus tem um propósito, eu vou ler um versículo aqui, que é o versículo 6, na oração do Pai Nosso, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fecha a tua porta, muitos de nós, deixamos pedidos de perdão, e feridas que ficaram, liberação de perdão, e feridas que ficaram, muitos saíram de casa, sem a benção do Pai, sem a benção da mãe, e coisas que nós vamos trazendo, muitos processos, às vezes saímos de empresas, brigados, tal, e às vezes, Deus vai tratando no coração, relacionamentos, e tudo isso vai ficando, tudo isso vai ficando, e é muito importante, que você entenda, que os processos, eles precisam acontecer, na vida da gente, porque é o tempo, que Deus vai maturar, é o tempo, que Deus vai trabalhar, é o tempo, de você ficar naquela empresa, que você não está querendo, quero sair, quero sair, quero sair, quero sair, quero sair, eu quero sair, porque já deu o meu tempo, é preciso orar a Deus, é preciso orar, eu quero sair do meu casamento, quero sair, quero sair, e você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar, buscar a Deus, clamar o Senhor, estar na casa, e na presença dEle, na presença dEle, para saber o que Deus tem para você, às vezes você quer sair de um lugar, e não é para sair, às vezes você quer entrar, e não é para entrar, é para você ficar onde você está, entra no teu quarto processo, e fecha a tua porta, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, de novo, que vem em secreto, te recompensará, o capítulo 6, verso 5, é o último item aqui, que eu quero falar, sobre o encontro com o pai, com o Abba, diz assim, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, e verdade, e vos digo, que eles já receberam a recompensa, quando a gente ora, a gente ora em grupo, Jesus já alerta isso aqui, a gente ora para Deus, e ora para as pessoas, a gente está preocupado, porque a gente vai orar, português, que a gente vai usar, e isso muitas vezes, a gente vai pedindo, perdendo a particularidade, a característica que Deus nos deu, de vez em quando, eu vejo o Eduardo, lá dar uns glórias a Deus, lá, eu fico feliz, porque a origem dele é essa, as vezes, quantos daqui estão, e não queriam também, estar junto, glória a Deus, aleluia, louvado seja, pular, eu vejo o Rodney, aqui também pulando, ai, será que eu vou, será que eu não vou, a característica é de cada um, mas muitas vezes, Deus está falando no seu coração, e está cuidando de você, mas, com muito cuidado, você deve ter, as vezes a gente ora, não sei se você já teve a oportunidade, de orar, orar por filho, orar por alguém, que está desempregado, você não ora pela pessoa, você dá um, um conselho, em oração, senhor, que teu filho faça um currículo, faça um currículo, em três páginas, que ele coloque no, mande um e-mail assim, que ele acorde às sete da manhã, não é oração, isso é uma, é um aconselhamento, é uma consultoria, alguma coisa assim, então, muito cuidado, quando você orar, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos das praças, cuidado com o oração para os outros, é para você, isso acontece, a gente está em público sempre, está com as pessoas, mas sabe gente, a intenção do coração, a intenção do coração, é a intenção, senhor, isso é bom, porque não é o Deus que ouve, eu não tenho a percepção, de alguém que, eu estou falando, uma vez eu participei de uma entrevista, que eu falava, e o cara não olhava no meu, o presidente não olhava no meu rosto, ele só digitava, eu falava, eu falei, mas que cara mal educado, ele não olhava, pior que ele me aprovou depois para outra fase, mas, eu sou um bom candidato, sempre fui, mas, modéstia à parte, mas olha para mim, olha no olho, isso é fundamental, olha no olho, não tem jeito, aperta a mão, né Marcelo, aperta a mão, se não não dá, muito cuidado com isso, cuidado com o oração, que é para os outros, e não é para nós mesmos com Deus, e Jesus diz que nós oramos, oramos também, para quem está ao nosso redor, Mateus 6,6 diz assim, tu porém, quando orares, aquele que eu, entra no teu quarto, de novo ali, e fechando a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará, esse relacionamento com Deus em secreto, é muito interessante, o trato é em secreto, o papo é em secreto, mas a recompensa não, Deus exalta, Deus honra, honra quando você é fiel, honra quando você mantém a sua posição, honra quando você mantém a sua fidelidade, Deus honra você, isso é tremendo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, a minha pergunta para você nessa noite, para a gente caminhar, para finalizar, é a seguinte, qual é o seu quarto de oração hoje? Qual é o quarto e a entrega? Qual é o local? Qual é o local que você chama Deus de pai? Em que você sabe que Ele não simplesmente vai ouvir você, e fazendo outra coisa, e você, aba, 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 e você fazendo mil coisas lá, às vezes com os nós, muitas vezes somos assim com os filhos, os filhos pequenos fazendo, e você e Ele, pai, não sei o quê, e você, pai, isso nós somos humanos, nós, pecadores, mas Deus não, Deus é bom, e Deus está vendo você naquele quarto, tanto que Ele quer te tirar nessa noite para isso, qual é o local que você chama Deus de pai? Qual é o local que você chama Deus de aba? e nessa noite eu creio que Deus vai ajudar-nos a encerrar ciclos que estão fechados, para que eu possa entrar no quarto secreto, amém? Para que eu possa entrar no lugar secreto, amém? Deus quer chamar você, Deus quer trazer você, e perguntar a você, qual é o local que você me chama de aba? Qual é o local que você me chama de pai? E eu quero te ajudar a encerrar ciclos que muitas vezes estão abertos, processos que não foram concluídos, que estão abertos, quero fechar a porta, definitivamente, para que eu possa então, no quarto secreto, falar com você, só com você, não tem mais ninguém, imagina isso, só com você, não tem mais ninguém, eu tive agora, com o pastor Rubens em Najocu, em Itamandaré, fazendo um trabalho chamado Clínica da Alma, eu sugiro, aconselho, é maravilhoso, foram cinco dias, sabe um lugar em que você está desacostumado a ouvir os pássaros? Ouvir o lago lá, os bichos, tinha uns carneiros lá, o lugar secreto é muito melhor meus irmãos, o lugar de Deus para você, o secreto de Deus é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor, lá Ele vai começar a trabalhar, e vai começar a estabelecer alicerces para colocar as colunas, porque se você está querendo colocar colunas, em alicerces antigos, não vai funcionar, porque Deus não coloca colunas em alicerces antigos, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo trata, Ele mesmo fecha, Ele mesmo cura, o diabo não, Ele deixa aberto, escancara e você que se dane, mas Deus não, Deus é amoroso, o Pai bendito, e Ele trata, Ele faz, mas Ele cura, no alicerce dEle, às vezes dói um pouco mais, mas Ele coloca a coluna e o alicerce dEle, eu queria dizer para você entrar nesse quarto, versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade, necessidade, antes que Ele o peçais, entra desarmado na presença de Deus, entra desarmado, guarda baixa, vamos combinar aqui, guarda baixa, muitas vezes a gente tem vontade de vir à frente, tem vontade de se render, eu fico feliz, às vezes eu vejo uma pessoa 35 vezes vindo à frente, em todos os apelos, graças a Deus, nossa, aí eu vi outro que batizou, depois quis batizar de novo, não sei aonde, não, a gente não orienta, mas, está firme na fé, aí outro que, não, eu quero vir em todos os cultos, pastor, eu quero vir no culto da segunda, na maratona de oração do pastor Daniel, que vai estar semana que vem aí, pediu para avisar, para não deixar passar, eu vou estar na quarta-feira, no culto também, eu vou estar na quinta, no Reviva, graças a Deus, sabe por quê irmãos? Porque é muito pesado ser juiz, então quando você ver alguém, tiver oportunidade, que pode ser você mesmo, que sentir a vontade, quero ir à frente, quero me jogar, quero me ajoelhar, faça, faça, simplesmente faça, faça, a gente vai se enrijecendo na cidade, né, o outro olha, aquele fala, mas faça, porque é na presença de Deus, se você conseguir se libertar disso, seria uma grande benção, fique tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, todas as coisas, Deus sabe, e o último mesmo agora, para valer, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste, vos perdoará, se porém, não perdoardes aos homens, as suas ofensas, tampouco vosso Pai, vos perdoará, as vossas ofensas, perdoar é um ato de compaixão, eu coloquei aqui, porque, se você luta contra a carne e sangue, você está desabilitado, a lidar com pessoas, todas as pessoas, então, eu pedi Deus, por que esse texto no fim, por que Jesus coloca, porque certamente, fala sobre ofensa ali, e muitas vezes, é melhor uma pessoa ferida, do que uma pessoa morta, porque um exército, quando você tem gente ferida, ele sobrevive, ele arrasta muitos, ele tira a couraça, ele tira o capacete, ele está ferido, mas ele não está morto, então, eu entendo muitas vezes, que o diabo não tem intenção, de vermos mortos, mas feridos, porque isso destrói, amargura, destrói, nos deixa outras pessoas, então, nessa noite, quando Jesus fala sobre, é um ato de compaixão, é de quando você entrar, num lugar secreto, se você, tiver coisas que ainda, estão pegando, é a mesma coisa, você tem que entrar num, outro dia, eu fui passar com uma mochila, a moça foi passar com, eu não, uma mochila no metrô, e ela estava com uma mochila, enorme atrás, e estava pequeno espaço, no metrô, então, o resultado, ela foi fazer assim, a mochila bateu em mim, ela foi fazer assim, a mochila bateu no outro, se ela fosse assim, talava o negócio, porque não dava, ela grossa a mochila, o que ela teve que fazer, olha moça, ou você deixa a mochila, e passa sem ela, ou então você fica, então, se você está com, acessórios, do passado, e do presente, que passam por muitas coisas, que a gente viu nessa noite, é hora de deixar do lado, para que você possa entrar, no lugar secreto de Deus. E assim ficou, e assim ficou, não se foda, não se foda, é hora de deixar, não se foda, que a gente vai ter, para que você possa entrar, que você possa entrar, é uma resposta toda, e aí, e aí, Obrigado.